Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Momento de Palavras de Vida e Salvação Hoje, 18 de junho, sexta-feira, décima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as prazes corroem, onde os ladrões furtam e roubam. A juntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as praças e nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é santo, todo o seu corpo será eliminado. E se teus olhos estiverem em mal estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espécies beberão ser as trevas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, Jesus é firme ao nos falar, para que a gente não acumule riquezas aqui na terra, mas que nós possamos acumular os tesouros no céu. E acumular tesouros no céu é termos crédito com Deus, através daquilo que nós fazemos aqui na terra. Então, avaliando a nossa vida, se somos pessoas justas, se somos pessoas de oração, se somos pessoas que seguem a palavra de Deus, se somos pessoas que veem Jesus nos necessitados e ajudam. Então, isso tudo é fazer com que a gente ganhe tesouros no céu. As coisas na terra são momentâneas. Os tesouros daqui vão ficar aqui. A gente não vai morrer e vai levar para o céu aquilo que a gente conquistou aqui na terra de material, mas a gente vai levar aquilo que a gente conquistou com Deus, na presença de Deus. E o nosso coração tem que estar em Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade divina. Deus tem que estar em primeiro lugar, porque o resto vai sermos acrescentado. Porque Deus nos conhece. Deus sabe o que necessitamos. Deus sabe tudo o que precisamos, o que está sobrando para nós. Então, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos capacitar, nos encorajar e nos dar esperança para que a gente o coloque em primeiro lugar em nossa vida. Então, que Deus seja prioridade na minha vida e na tua vida também. Um abraço e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto